O que você achou dessa contratação, zagueiro que estava no Santos? É, estava no Santos, ele era pretendido pelo Corinthians, pretendido pelo Palmeiras e até deu uma confusão danada porque ele tinha um agente, já que eu acompanhava há muito tempo o agente publicou nas redes sociais que ele foi traíra, que o pai dele que atravessou e fez a negociação sem ele estar perto mas sempre faz parte, agente, você usa e você não usa então Gustavo Henrique agora vai para a equipe do Flamengo e passa a ser uma opção interessante porque ele fez um baita de um campeonato brasileiro aí falou que o empresário falou que ele vai ser reserva de luxo no Flamengo não, nunca se sabe, nunca se sabe, tem jogador que machuca, você pode entrar, pode ganhar a posição e aí depois conquistar de vez a titularidade então Gustavo Henrique, uma boa contratação, zagueiro novo e que pode sim fazer sucesso lá no Flamengo